E aí meus amigos São Paulino, minhas amigas São Paulinas, tudo bem? Torcedores de outros times, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo aqui no canal Doutor São Paulino neste domingão, sem jogo de São Paulo, aquela tranquilidade, aquela paz, mas sejamos sinceros né faz falta um joguinho de São Paulo no final de semana, passamos raiva é claro, mas faz falta né, não é verdade? Mas vamos lá, vamos aos destaques desse vídeo, a gente segue firme aqui pelo nosso tricolor né, que não dá alegria né, só dá tristeza, raiva, mas é um sentimento que jamais acabará o amor pelo São Paulo, ainda estou esperando aí uma declaração do Cazares né, sobre a verdade nua e crua de São Paulo, não o mundo fantasioso que ele criou naquela entrevista né, e o São Paulo aí já está com dívida com os atletas, já não bastasse isso, agora a FIFA bateu na porta do São Paulo aí, cobrando uma dívida aí, é, sobre o Caleri, né, brincadeira mais uma notícia ruim para os torcedores do São Paulo, nessa segunda-feira o São Paulo vai fazer um jogo treino no CT e tem sorteio da Copa Sul-Americana para a gente conhecer os primeiros adversários nessa competição importantíssima, que já disse aí né, vinha dizendo que o São Paulo era obrigado a ganhar, mas por tudo que está acontecendo aí, já não vejo tanta obrigação assim, acho que agora manter-se na Série A que é obrigação, mas vocês vão falar daqui a pouquinho, meu nome é Seiji, eu volto daqui a pouco, depois da vinheta. Retornando meus amigos e minhas amigas, já deixe seus comentários aqui embaixo, né, falem aí o que vocês estão achando da gestão do Júlio Cazares, vocês acham que o Cazares vai conseguir diminuir a dívida do São Paulo, como ele está declarando aí, né, o balanço do São Paulo vai sair em abril, então vocês acham que ele vai conseguir, né, tudo que ele está falando aí, tá, comenta aí embaixo, aproveite também e deixe um like, que fortalece muito o canal, nos ajuda muito na divulgação, se você não for inscrito, se inscreva e acione o sininho para receber as novas notificações. Quero mais uma vez aqui agradecer a todos vocês que têm deixado os likes, inscrições, deixado comentários, participado das lives, né, agradeço muito vocês e lembrando aí que a gente está na tentativa aí, né, na luta para chegar a 3 mil inscritos, então quando a gente alcançar essa meta, vou fazer um sorteio de uma camisa oficial do São Paulo. Então se inscreva aí para você poder participar, tá, e deixo o meu agradecimento a todos vocês desde já, tá, antes de começarmos a falar aí sobre o São Paulo, né, é uma notícia triste, né, nesse final de semana aí nos deixou o Juca Chaves, né, um São Paulino ilustre, né, que sempre, nunca escondeu, né, a sua paixão pelo São Paulo, né, ele faleceu no sábado e aqui eu deixo todas, né, minhas condolências à família dele, né, ele foi um grande músico, um grande humorista e, né, uma tristeza enorme aí para a nação São Paulina, mas que ele esteja agora ao lado do pai, né, olhando por nós lá. Vá em paz, Juca Chaves, né, e nos ilumine onde você estiver. E vamos aí falar, né, sobre o São Paulo, o castelo dos sonhos aí que o Júlio Cazares tentou construir naquela entrevista surpresa, né, para o André Hernan, ruiu, né, em poucos dias, né, em questão de 24 horas, 48 horas, tudo, tudo que ele falou ali caiu, né, e nem a renovação do Caleri, que tentou ali dar uma cortina de fumaça ali, ajudou, é, devido a tantas notícias ruins que vieram a seguir, né, o Cazares está precisando aí de um marqueteiro, hein, Cazares, está precisando de um marqueteiro aí para melhorar a sua imagem, hein, tá, quem será que pode ser esse marqueteiro aí, tá, brincadeiras à parte aí, né, gente, mas está difícil, né, o Cazares dá uma dentro aí, né, e o atraso nos direitos de imagem dos jogadores, né, já tinha mostrado o quanto o São Paulo tem problema em quitar as dívidas, né, a gente vê aí o presidente falando que vai diminuir as dívidas, né, mas vira e mexe tá aparecendo, é, dívidas atrasadas, mais dívidas, e tivemos aí os direitos de imagens que estão atrasados aí quase três meses, né, estamos em março, né, então esse ano São Paulo não pagou, é, esses direitos de imagem, e, e, e mesmo com os empréstimos, aí, quatro empréstimos que o São Paulo já fez, né, é, toda hora surge alguma coisa de atraso, e agora, né, uma notícia aí devastadora, vamos dizer assim, né, o Deportivo Maldonado, clube que tinha os direitos, né, os direitos federativos do Caleri, acionou a FIFA, olha, olha pra vocês verem, pra vocês verem, meus amigos e minhas amigas, né, acionou a FIFA por uma dívida de 400 mil dólares, o equivalente a 2,1 milhões de reais, então São Paulo, mais uma vez, com o nome sujo na FIFA, né, e em declaração para o GE, a diretoria, é, disse que, que esse valor trata-se de uma divergência, né, entre o São Paulo e o Deportivo Maldonado, e que aguarda um posicionamento da FIFA, né, que a entidade vai determinar qual o valor real a ser pago, e aí o São Paulo vai, vai quitar sem problemas, né, mas, né, o São Paulo nunca viveu isso, de cobranças, né, e mais cobranças, dívidas atrasadas, né, e muito menos com o acionamento da FIFA, né, já tivemos aí, o ano passado, a questão do Crespo, que acionou a FIFA também, não tivemos mais informações, como está, né, por isso que a gente gostaria, né, de indagar o presidente, né, dessas questões, dessas dívidas atrasadas, a questão também do pagamento do Wellington Rato, como que está, né, mas ele não, não coloca a cara para bater, né, e a gente fica sem as informações, né, e, né, vergonhoso a situação que o São Paulo é, vinculado aí a ser um bom pagador, né, nunca teve esses problemas, agora, vira e mexe, o São Paulo tem, tem essas dívidas e, né, a fama de caloteiro, mas, vergonhoso, vergonhoso, o que estamos passando, meus amigos, minhas amigas, torcedores de São Paulino, não merece isso, e o Rai Rambos, né, foi contratado mesmo por dois anos, aí, com possibilidade de prorrogação de mais um ano, e essa foi a décima contratação do São Paulo na temporada, né, sendo que já, com o Rogério Senna, já foram 22 contratações, né, meus amigas, 22 contratações, o Rogério recebeu 22 jogadores, né, dois times, né, ó, dois times que o Rogério recebeu, mas a gente fala mais isso em outro vídeo, e o Rai Rambos é o sexto lateral direito do elenco, o São Paulo tem seis laterais direito no elenco, né, todos os laterais, ele tem um contrato longo, com exceção do Rafinha, que o contrato termina no final desse ano, né, ele que já tá com 37 anos, não deve renovar, claro, né, e ele teve uma sondagem recente aí do Curitiba, Curitiba, o time que ele começou jogando, né, mas ele recusou, ele não quer voltar para o Curitiba, quer cumprir o seu vínculo até o final do ano com o São Paulo, então, ele vai ficar até dezembro aí, no Tricolor, e o Natan, que também tem um vínculo longo aí, até dezembro de 2024, ele deve ser negociado com o futebol português, né, o Sporting de Lisboa, já monitora o jogador, já mantém um contato aí com a diretoria, é, sobre essa negociação, e o São Paulo vai tentar desfazer, né, do Natan, aí que não agradou, não agradou a, desde a sua chegada aí, e agora com o Rai Ramos, que deve ser o titular aí nesse momento do time, tá, vamos aguardar aí as próximas negociações, tá, mas São Paulo vai ter que, vai ter que dar uma, dar uma limpada nesse, em alguns jogadores aí, porque seis laterais direito é muita coisa, né, e falando ainda sobre o mercado da bola, uma postagem enigmática do Alexandre Pato, nas redes sociais, agitou a internet nesse domingo, ele que vem fazendo uma recuperação no, no refis do São Paulo, é visto como uma possível contratação do Tricolor, mesmo sem o aval do Rogério Senne, né, o Rogério Senne não quer a sua chegada, mas, a diretoria ali tem um bom vínculo com ele, né, mas nesse poste, ele, o Pato colocou um emoji de leão, né, então aí a especulação recaiu sobre o Fortaleza, né, então aí o nome mais forte foi Fortaleza, e alguns setoristas cearenses, né, afirmaram que o Pato é uma pedida do Voivoda, para a temporada do time cearense, mas outros também negaram, que, que falaram com, falaram com o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, e o presidente negou qualquer negociação com o jogador, então veremos aí os próximos capítulos, o que será do Pato, né, nessa temporada, mas aí vasculhando ali na internet também, eu achei uma postagem aí, né, e aí mostra que o Pato vira e mexe, tá colocando aí essas mensagens enigmáticas, né, já colocou em 2021, 2022, e agora 2023, tá chegando a hora, então, não sabemos também se é verdade, o que que ele quer dizer com isso, se tem alguma coisa a ver com o futebol mesmo, com algum time, né, apesar dali do, do, da bolinha futebol que tá lá, né, então vamos, vamos esperar, mas eu sinceramente não descarto, não descarto mesmo ele, ele chegar no São Paulo, né, pô, ele já tá ali, uma conversa, uma conversa ali, uma negociação ali, de, de alguns detalhes financeiros ali, de produção, né, e aí pode ser que acerte, né, mas vamos aguardar aí, e fica essa mensagem enigmática do Pato, vamos esperar a próxima mensagem dele. E nessa segunda-feira o São Paulo segue na preparação, né, para, para as próximas competições, e fará um jogo treino contra o Coritiba no CT da Barra Funda. A princípio aí o, o, o jogo poderia ser no Morumbi, e aí com, com público e tal, né, mas aí o São Paulo decidiu que não, porque o clima é um pouco conturbado, né, e aí o São Paulo poderia, né, a torcida poderia ter uma reação negativa aí, né, assim a diretoria entendeu. Então, o jogo vai ser no CT mesmo, é, possivelmente sem transmissão, né, mas é só um jogo aí preparatório para, para esse, e para, para as próximas competições aí, já que o São Paulo tem aí praticamente duas semanas ainda de treinos, mas vamos aguardar aí a gente traz as informações aí no próximo vídeo do resultado desse jogo treino. E nessa segunda também terá o sorteio dos grupos da Sul-Americana, né, o São Paulo que vai conhecer os três primeiros adversários aí da primeira fase, né, primeira fase ali que tem, é, seis jogos, né, os jogos de ida e volta. O São Paulo estará no Pote 1, ao lado de Penharol Santos, Liga de Quito, Estudiantes, é, Estudiantes de La Plata, Emelec, São Lourenço e o Santa Fé. Lembrando que times do mesmo país não se enfrentam nessa fase, tá, eu acredito que, acho que só o Fortaleza que pode ocupar uma vaga aí com dois brasileiros, porque o Fortaleza veio da Libertadores, né, mas ainda vou confirmar certinho essa informação, vamos ver, tá. E façam suas apostas aí, meus amigos, façam suas apostas, quem será que o São Paulo vai enfrentar nessa primeira fase. Lembrando que em 2022, né, o São Paulo pegou um grupo muito fácil, né, muito fácil. O São Paulo jogou praticamente com o time reserva, é, a fase inteira e levou tranquilamente a classificação, então, né, então acredito aí que também não vai ter muitas dificuldades desse ano, mas vamos ver, né, vamos ver quais times que o São Paulo vai enfrentar, né, tem a questão da distância, as viagens, né, locomoção, que também é importante saber, né, mas coloque aí quem vocês acham que vai ficar no grupo do São Paulo aí, tá. Meus amigos e minhas amigas, vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostaram, deixe um like, que fortalece muito o canal, nos ajuda muito na divulgação. Se você não for inscrito, se inscreva e acione o sininho para receber as novas notificações. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês e lembrando que chegando a 3 mil inscritos, vai ter sorteio de uma camisa oficial do São Paulo aqui. Então se inscreva aí para você poder participar, tá. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.